O parque de exposições estava cheio e todo mundo queria experimentar o sabor da roça em mais uma edição do Prato Rural. Dos mais velhos... A comida tá boa? Bom demais! Aos mais novos... Tá bacana! Agora, o pequeno também tá gostando, né? Será que já dá pra ele dar nota também? Já, já dá pra ele voltar. Ele vai apoiar também, né, Rafael? 16 produtores rurais de comunidades de Divinópolis participaram da competição. Nenhum ingrediente específico era obrigatório, mas tinha que ser um prato típico da roça. Para fazer aquela feijoada boa, a couve tinha que estar picadinha. A nossa feijoada tem muita importância da roça. E o povo tá gostando? Obrigada! Depois você vem comer. O pão de queijo com linguiça marcou presença. Afinal, somos mineirinhos. É bom e todo mundo gosta. Pão de queijo é mineiro. Então, todo mundo põe queijo com linguiça. Agora, qual que é o segredo do pão de queijo de três barras que faz tanto sucesso aqui? Faço um amor e carinho. E se estamos falando da roça, nada mais justo do que o frango com quiabo. Esse não podia ficar de fora. Pela cara, vai repetir. Vai, tá bom. Vou repetir. Tá ótimo, viu? E pra acompanhar a comida boa, nada melhor do que música de primeira. Superou as expectativas. O público tá achando maravilhoso. Cada tempero mais gostoso do que o outro. O pessoal das comunidades realmente criando novas receitas para participar do prato oral. Acho que essa é a essência. Valorizar a gastronomia sertaneja, caipira, né? A nossa história. Vi muita gente aí falando assim, ó, que saudade da comidinha da minha avó. Então, a intenção é essa. Resgatar esse saudosismo culinário, vamos dizer assim. 10, né? Tá bom. Eu dei 11, né?